Eae, é Kevin e Jorginh novamente, quem diria em? Oi, 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 oi. É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc, Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Chandon Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu acredito E você se acredita?